Alô, alô meu povão, eu sou o Galvói da Poeira Um goiano de muito sangue na veia Corrindo pro Barretão, onde a moçada, boa lança e sabateia Vou pra festa do peão, vou queimar o chão preto Eu estou de viagem de Goiânia Barretos Eu estou de viagem de Goiânia Barretos A minha picape preta, super luxo e turbinada É do Galvói da Poeira e tem marca registrada Vou deixar o meu Goiás, vou cortar o estradão Para chegar em Barretos, na grande festa do peão Vou pra festa do peão, vou queimar o chão preto Eu estou de viagem de Goiânia Barretos Eu estou de viagem de Goiânia Barretos Sou da geração de bravos, nós na terra e Deus no céu Sou da turma do rodeio, sou da turma do chapéu Gosto de mulher bonita, rodeio é minha paixão Eu quero deixar saudade na arena do Barretão Vou pra festa do peão, vou queimar o chão preto Eu estou de viagem de Goiânia Barretos 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 Eu estou de viagem de Goiânia Barretos